Galera, eu estou aqui agora no lugar onde nos divertimos. Olha só, galera! Gente, quando eu acabei de falar, galera, tinha um peixe desgovernado aqui no raso. Eu acho que ele se perdeu, ele está preso em algum lugar. Galera, o rio está tendo bastante peixe, bastante peixe mesmo. E eu comecei a falar, eu cheguei quieto. Quando eu comecei a falar, eu acho que alguém estava aqui no rasinho, aqui no rio, estava no rasinho e ele saiu louco, acho que eu ouviu eu conversando. Parece brincadeira, mas foi verdade. Aí como é que eu vou acreditar, Hernandes? Como eu vou acreditar nisso? Pode crer. Galera, estamos aqui no lugar onde a gente se divertiu muito quando criança, que é aqui no Rio Gavião. Olha isso, olha só essa paisagem, né? Nós temos aqui uma paisagem hoje de manhã. Hoje, 8 da manhã, 20 de maio de janeiro, fevereiro, março. É março, puxa vida! 20 de março de 2022, 8 da manhã. Estou fazendo esse vídeo especial para vocês, para relembrar e para mostrar para vocês o lugar onde a gente se divertiu quando criança, é isso mesmo. Ó, aqui galera, tinha bastante areia, né? Tinha bastante areia, a gente jogava futebol, né? Se divertia muito. Hoje, o rio meio que retraiu, ficou um pouco menor, mais estreito. Mas, ainda dá para se divertir, tomar banho, pescar, pegar camarão, traíra. E é o que tem hoje em dia, está tendo bastante traíra no rio, né? Eu falei que eu ia viver pescar hoje com meus irmãos, mas não sei se vai dar tempo. Só as guardadenas, né? Pegar uma traíra hoje? Se der tempo, a gente vai pegar uma traíra e eu vou mostrar para vocês. Mas, ó, isso aqui mesmo, galera, ó, está vendo? Isso aqui tinha muita areia, não tinha essa vegetação aqui. A gente tinha como se fosse uma praia, uma pequena praia aqui, né? Mas, a gente consegue andar e ainda dá para se divertir em algumas partes. Tem alguns lugares que tem areia, mas isso aqui traz muita recordação de quando a gente era aqui mesmo. Aqui, galera, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou virar a câmera aqui e já vou mostrar para vocês, só um minuto. Aqui é a noite, galera, para pescar a noite. Tu já pescou a noite aqui? Aí, a noite dá para pescar também. Ó, galera, aqui, ó, nessas partes aqui, ó, tá vendo? Nesses encostos aqui, ó, que o meu pai faz uma pequena barreira, galera, porque a bomba é ali, certo? O sistema de coletagem é ali, na cabeça do mangote. Então, meu pai faz uma barreira aqui de capim, de braquiara, para que a água venha, né? Venha reto e, ao invés de cortar aqui, ó, ela vá e passe lá aonde está o sistema de captação de água da bomba. Então, esse aqui é o sistema dele. Eu acabei de pisar nela, galera. Deixa lá uma passar, deixa lá uma passar. Pisei nela, se eu tivesse segurado o pé, eu tinha pegado. Ah, demora para falar. Agora ali, acho que eu tenho um jeito. Será, velho? Porra, velho, ela estava aqui, velho. Olha ela ali, ó. Olha as costas dela ali, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Olha ali, depois mata o roxo. Deixa eu mostrar para vocês, galera. Pera aí, deixa eu ver. Ali, galera, ó. Ela está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, na ponta do meu dedo, ó. Tá vendo? Dá para ver ali a escama dela. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Olha lá, deixa eu ver ali a escama dela. Aqui, ó. Olha. Olha lá, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Olha, foi embora. Será? Para cá ela não passou, não. Ela estava aí, eu consegui ver as costas dela. Olha, eu desci, desci. Para lá não. Está embaixo da ia, de onde tu está aí, ó. E é grande, hein? Uma trairona. Eu vou ficar aqui. Ela aqui, ela não vai passar, não. Só se ela quer ela mais rápido que eu, com certeza ela é, né? Agora, é legal, galera, a gente pescar na época de quando o sol estiver quente. Porque é muito fácil da gente conseguir visualizar elas no meio da água. Porque a água é cristalina, então, o que acontece é que tem muitas algas, né, verdes. Então, elas ficam embaixo. E aí, dificulta um pouco. Mas, quando o sol está quente, fica mais fácil da gente conseguir ver através das águas ou até mesmo da vegetação, entendeu? Pôs no de mim, viu? Ah, tudo bem. Está vendo? O rabo de uma. É ela. Mas, se ela passar para cá, não consegue pegar mais, não. Olha, ó. Nossa, essa é grande. Olha. Olha. É grandona essa, hein, cara? Só que agora não consegue pegar mais, não. Aqui, nesse mato aqui, não consegue mais, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tirei para aqui, olha aqui. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, 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 olha ali. Jesus, ela é grande, galera. Olha ali, olha ali. Agora, olha ali. Olha ali. E aí é muito lisa galera atrair a de online nós o maior trairão galera a gente não conseguiu pegar elas têm muitas habilidades é eu acho que já sei porque muito tempo vivendo na água muitas habilidades adquiridas e aí perdemos mas na próxima vez a gente tenta pegar ele com em vez de usar a mão a gente vai vir com a rede e aí nós vamos ver com nós vamos ver com um acessório e aí a gente vem de igual para igual tá aí ó pequenininha deixa eu mostrar aqui só para o nosso vídeo não ficar incompleto vou mostrar aqui para vocês que ele acabou de pegar um com a mão sem precisar rede deixa eu ver aí aqui em mim ó dá para pôr na presa galera ó ó que novinha e é da preta isso aqui é crescer muito viu vamos soltar ela aqui aí a trairinha vamos soltar ela pronto foi embora é isso espero que vocês tenham gostado aqui deve ter muito traíra mas era uma traíra muito grande viu era bem grande mesmo ali dá para fazer uma fritada legal espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo valeu fui tchau